Saudações pessoal, deixa eu arrumar a câmera aqui, aí, então pessoal, queria fazer um vídeo de agradecimento ao pessoal aí que caminhou junto com a Canalha Inspirável esse ano, não só esse ano, vários anos, então é especial esse ano, muitas pessoas já me ajudaram no passado, a gente não é ninguém sem ajuda, então eu fiz uma pequena lista, perdão se eu esqueci de alguém, porque é tanta gente que a gente ajuda e se relaciona que acaba às vezes falhando na memória, peço já perdão antecipado, mas eu queria primeiro agradecer a Deus pela empresa, por tudo que ele tem feito na nossa vida, pela minha família, que sempre está me apoiando, que é minha esposa, meus dois filhos, pelo Adam, que é meu filho mais velho, que está sempre junto, trabalhando comigo, ajudando a atender clientes, fechando o portão, prendendo os cachorros no canil para chegar ao cliente, no serviço de empresa, no computador, no que for, ele está sempre ajudando. Pelos vários parceiros que a gente tem de trabalho, queria agradecer da extintora Mottarek, o Michel, o Paulo André, de São Paulo, o Jefferson, o Fábio, o Maurício, a Rosa, o Felipe, o Thiago, o Jean, ali do SIC, o Percy, o Ivan, o Batista, da Mirante da Mandaré, grandes parceiros, Percy, sempre me ajudando, sempre como se fosse um pai, um irmão mais velho, sempre me amparando. O Diogo, da Comodo, a Armaria, também, sempre fazendo peças, sempre ajudando a resolver problemas. O Jean, da Waydive, também me ensinou muito, muito do que eu sei devar a ele, sempre que eu preciso de uma informação, alguma coisa, está me ajudando. É o Daniel, da Pata da Cobra, aqui de Curitiba, que sempre faz indicações, né, em relação a ser lindos, agradeço. O Beto, da Escuba Sul, também teve indicações dele. É o pessoal da ESCK, que também, além de eu deixar a pessoa... Eu, quando eu comecei, vai fazer 10 anos, em 2020, a Canária Inspirável, eu vi um carro com uma bandeira de mergulho, eu saia correndo, de moto, atrás, de carro, do que eu tivesse, para deixar um cartãozinho. Essa pessoa mergulha, provavelmente ela tem um cilindro, provavelmente ela precise encher esse cilindro, fazer um teste hidrostático, algo do tipo. Então, isso aí foi evoluindo a ideia, e fui deixando nas lojas, né, pedindo para o pessoal, eu posso deixar meu cartãozinho no público, não só de mergulho, como os atiradores, o pessoal do Paintball. Então, assim, foram pessoas que sempre deixaram deixar o cartãozinho, que me indicaram e sempre me ajudaram. Na ESCK, também, eu queria agradecer, tive problema lá com a compra da arma, mas me ajudaram a resolver, foi a Rose, o Sabag, o Zeca, a Mariana, a Ana, a Denise, o pessoal da Falco, a Armas, toda a equipe de vendedores ali, que sempre tem me indicado, né, o pessoal que já passou pela Falco, também agradeço. O Felipe, o Luiz, sem palavras, o que eles fizeram de indicações, né, então agradeço demais. O pessoal da Grego Sports, o pessoal da Casa das Munições, Oswaldo e o Cássios, sempre me indicando, sempre me ajudando também, só tenho a agradecer. Ferramentas Kennedy, sempre me indicando, agradeço. Aos clientes, sem o cliente não existe empresa, a empresa precisa do cliente. Aos clientes fiéis, que tem muitos clientes que às vezes você vê que está R$3,00 mais barato. Eu tenho cliente que mora do lado de outros lugares que fazem recarga e vem carregar aqui comigo. Então, eu agradeço a fidelidade, agradeço a todos os clientes que sempre estão caminhando, compram comigo, estão aqui carregando, sem comentários, só agradeço. Que Deus abençoe. Aos grupos de atiradores, ao grupo de atiradores, grupo principalmente agora, até o pessoal da Santa Mônica, até o pessoal de vários locais de atiradores. O rapaz da Urutu, também é o administrador, que é da parente, dono da Boito. Também agradecer pela hombridade dele, que tive um problema lá com o rapaz, que foi fazer uma compra de um cilindro comigo. E ele veio, se prestou a esclarecer o ocorrido pelo que tinha acontecido. É uma pessoa extraordinária, sensacional. Grupo de mergulhadores, grupo de paintball. O Robson também, que sempre está me indicando. Eu agradeço demais o Robson. Esse aqui, pessoal, o Cleverson, da CO2 Brasil, que é o dono da caçadora, o idealizador, o cara que inventou a caçadora. Se não mais, uma das mais fortes que existem, não no mercado brasileiro, de todo mundo. A caçadora fez um vídeo comigo. Eu queria deixar isso aqui, às vezes as pessoas fazem o bem assim, e isso fica por trás dos panos. E eu queria jogar para frente dos panos, que o Cleverson foi fazer esse vídeo comigo, eu levei um cilindro para dar para ele, ele é de presente, ele não aceitou. Ele falou, não, cara, você pega, venda, teu cilindro, eu quero te ajudar. Então, está aí um cara de um coração enorme. E o Cleverson, da CO2 Brasil, da caçadora. Parceiros também, a BCR, do Compressores Bauer, nas pessoas do Fernandes, do Seu Domingos, que é o dono, o Samy e o Danilo. O Samy, o técnico Danilo, é uma pessoa extraordinária, é o cara que sempre me atendeu, sempre me ajudou. Uma vez também tive um problema no compressor, peguei no carro, bota no carro e vem aqui, fui até São Paulo, Santo André. Na época, nem dinheiro eu tinha praticamente para a viagem. Eu cheguei lá, a peça custava, as peças são caras desse compressor. Ele mandou os caras arrumar, enquanto a gente conversava, e eu falei quanto que era, e ele nem me cobrou. Então, assim, são pessoas que fazem o bem, e eu acho que é legal você jogar assim, porque quando você está procurando uma indicação, você está procurando alguma coisa, procure esse tipo de pessoa, esse tipo de pessoa que é a pessoa do bem, a pessoa que ajuda os outros. Esse ano eu tive, não é a minha linha de mercado, eu não trabalho com nenhum produto deles, mas foi um sonho realizado, eu que gosto de armas, conheci a Taurus, através do presidente, seu Salesio, que fez o convite. O Anderson Michel, que é o diretor da parte de marketing, que foi uma pessoa que foi me atender lá, e eu, um mísero consumidor final, que nem sou um CAC que vive comprando arma, eu tenho duas, uma minha, da minha esposa e acabou, e foram lá me atender, e colocaram o Danilo, que é uma pessoa, não tem o que você pergunte que ele não saiba, ele passou a manhã inteira comigo, ele faz a entrega das armas no mundo, e dispensou uma manhã inteira para me atender. Eu só agradeço, só agradeço. Queria agradecer, na vida pessoal, o Sr. William, da fornitura 777 Curitiba, uma pessoa que eu indico totalmente, uma pessoa totalmente especializada em mexer em sites, em qualquer relógio, se você levar um Rolex, ele faz qualquer relógio, se você tiver, é uma pessoa que sempre me ajuda, eu indico ele nos meus vídeos de relógio, é uma pessoa que é um irmão muito querido para mim, só me ajuda, não tenho nenhum A para falar mal dele. Ao Polaco Racing, que a graça de Deus, eu acho que eu não conseguiria manter a moto que eu tenho, se não fosse essa pessoa, porque quando dá os probleminhas que eu não consigo resolver, ele resolve, faz preço de pai para filho, quando cobra, não tenho o que dizer isso, Deus coloca na minha vida pessoas extraordinárias. Ao Carlos Cavaleiro, sempre que eu tenho dúvida, nós temos a nossa eterna discussão da Taurus, mas discussão de pessoa inteligente, nunca vira briga, nunca esquenta, então somos pessoas, dois turrão que se dá bem, que é um amado irmão para mim também. Ao Diogo, da Armaria Comodo também, que me ajudou demais, 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 em tudo que é pesca, eu precisei em tudo, e eu sempre tenho pressa, eu quero para ontem as coisas, ele sempre resolveu, não tenho o que falar, eu perco novamente, que sempre, sempre, com peças me suprindo no que for, se for uma palavra amiga, não importa o que seja, minha sogra, que sempre está nos ajudando, nos proporcionou, se existe a canalha respirável hoje, é por causa dela também, de nós estarmos aqui nesse local, o professor Bea, a esposa dele, o professor Bea do Mai Tai, na área do Mai Tai, que se me deu esse start de novo, de eu voltar a treinar, foram as palavras dele, é um professor que ampara, quem chega aí desamparado, da onde quer que venha, ele acolhe, ele é uma pessoa que compra a tua briga, ele é um professor, professor mesmo, então eu agradeço demais, para o professor Bea, que graças às últimas palavras, de incentivo, eu voltei a treinar, aqui na garagem de casa, agradeço aos meus alunos, e colegas, que eu considero colegas, muitos têm muito tempo, de treino também, aos que vêm fazer visita, aos que vêm de outras academias, também, de outras equipes, vêm fazer visitas, agradeço demais, demais, é um incentivador, meu filho também, que está do meu lado ali, que não importa se um dia, não vem ninguém, ele está ali, ele monta o tatame, ele desmonta, ele não reclama, ele não fala um A, ele se emociona nos treinos, é um guri que tem tudo pela frente, ao Tanosh, Sérgio Tanosh, Tanosh Sport, que sempre me supriu em equipamento, fase difícil da minha vida, que eu só dava aula, que a empresa aqui, não rodava ainda direito, era a pessoa que eu vendia a luva, vendia a caneleira, dali vinha um grande parte do meu sustento, agradeço, agradeço, que Deus me ajude esse ano a poder patrocinar mais, na parte que ele é campeão mundial de Kung Fu, então, se Deus quiser, eu quero poder ajudar mais, e agradeço demais, pessoal, quem quiser conhecer, não é só a parte de luta, ele tem aquele sungão, aquela lycra, que o pessoal anda de bicicleta, o pessoal corre, eu uso por debaixo dos shorts, por causa dos treinos, com bolso, então, uma inovação aí, que você pode colocar aí, telefone celular, chave, essas coisas, sempre com preço bacana, ele e a Yumi, a sua esposa, o Tanosh, agradecer ao Marcelo Orives, que é o cara que eu vivo enchendo o saco dele, também, sempre me ensinando as coisas, sempre me dando os truques, lá para mim resolver os problemas, consertando, ele nem tendo tempo, resolve as coisas para mim, solda, faz, pessoal, quer alguém de confiança, fazer uma joia também, eu tenho o Marcelo, o Marcelo é uma pessoa extraordinária, além do César, também da Valentini, também, uma pessoa que faz as joias ali, que não tem joias de qualidade, que se vai comprar ouro, é ouro mesmo, além do Marcelo, que faz para várias lojas, tem mais de 30 anos de experiência com o Orives, então, só tenho a agradecer, ao Hamilton da Abba, da igreja que eu frequento, que é uma pessoa que, sem comentários, o cara vem, ele compra roupa para ele, e compra para mim também, então, assim, é um irmão que vive me presenteando, um irmão amado, querido, um grande, um grande, um grande amigo, só tenho a agradecer também, o cara só me liga e fala, passa lá na portaria, lá deixa as roupas para você, ele me dá roupas, que ele usou três vezes me dá, então, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, que eu ganho roupa, eu ganho, eu acho que, eu dou roupa, eu ganho roupa, eu dou relógio, eu ganho relógio, eu dou corrente, eu recebo corrente, a vida é essa, se você, acho que você vai levar alguma coisa para o cachorro, você está enganado, você não vai levar nada, só o que você fez, né, então, eu acho que, o Marcelo, o Marlos também, da, eu acho que hoje, um dos maiores e melhores vendedores da OLX, de relógios usados, né, que é um cara, também, que você pode confiar, pode comprar os relógios dele de olho fechado, a gente sempre está aí, trocando ideia, conversando sobre relógio, agradecer também ao, ao Márcio, da, que era Orchel, agora não lembro o nome que está, é, é alguma coisa dive, top dive, se não me engano, que é o maior, um dos maiores vendedores de relógios da, da, do Mercado Livre, novos, em Curitiba também, conseguiu o capacitor do Cyber, para mim lá, que foi uma coisa extraordinária, agradeço ele, quem mais? Meus amigos, meus compadres, né, familiares, parentes, é, pessoas, que Deus bota no caminho da gente, que seja para ajudar, para estender uma mão, que a gente ajuda, estenda uma mão, todas as pessoas, né, que Deus esteja abençoando o Natal de vocês, não só pela canalha respirável, mas também pelos treinos, eu não tenho equipe de treino, eu não tenho um nome, não vai ter, é só para a gente treinar o Mai Tai ali, agradeço aos meus colegas de treino, meus alunos, agradeço a minha família, agradeço o Marcelo, da Ciclis Radar também, que me forneceu uma bicicleta esse ano, que, sem palavras, sem palavras, eu nunca tive algo, desse nível assim, um processo extraordinário, vá lá, compre lá a tua bicicleta, que você vai ter certeza, que vai ser uma bicicleta top, então pessoal, é várias pessoas, eu faria um vídeo de uma hora aqui, mas, peço perdão a quem eu não me referi, mas agradeço demais pessoal, demais, quem puder estar ali, comprando esses locais, estaria pessoas, pessoas de qualidade, muito obrigado, feliz Natal, que Deus abençoe o próximo ano, assim como Ele abençoe esse, muita gente reclamou que foi um ano difícil, todos os anos são difíceis, a gente não tem que ver, a gente tem que lutar pelo nosso país, tentar votar no melhor, no que vai fazer menos mal ao nosso país, porque político honesto, eu acho que não, 100% é só Jesus, então assim, a gente tem que ter, essa firmeza assim, de nós fazer a diferença, não esperar o governo ajudar o teu irmão, você vá lá e ajude o teu irmão, e a gente tem que saber levar a vida, ah não, quebrou minha empresa, vai ficar fazendo greve, pessoal, tenta, faça o melhor que você pode, faça o melhor que você pode, e ora, entregue nas mãos de Deus, Ele está acima de qualquer governo, Ele é o governo, Ele é acima de qualquer expectativa, Ele é quem te supre, não é a tua empresa, não é o governo, quem te supre é Deus, se a canalha deixar de existir, Deus vai me surprir, de outra maneira, através do meu trabalho, eu não vou ficar dormindo numa rede, vai cair coisa do céu, beleza pessoal, Deus abençoe, um ótimo ano a todos,